Canal do Vovô É do Alvinegro O mais famoso Do Nordeste Brasileiro Eu pedi Deus abençoou E o Magno Alves Faz o quarto com o Alvinegro A torcida gritava E o Magno Alves Faz o explode Na torcida Alvinegro Pra minha alegria Pra nossa alegria Valeu Luiz Guilherme Valeu Jotinho A jogada toda Lá pelo lado direito Participando também O cruzamento veio rasteiro E tava ele ali De frente pro crime Magno Alves Que empurrou estufando o barbante Do goleiro A equipe do Vitório Wilson Açanhando E deixando a torcida Alvinegro Na maior felicidade Agora Ceará Ceará Tem quatro Magno Alves A equipe do Vitório Wilson A equipe do Vitório Wilson